Finalmente galera, consegui conquistar meu sonho aqui ó, comprei uma Mercedes Olá, meu nome é Getina e hoje eu vou contar pra vocês como eu transformei essa chave de venda em 1 milhão e 42 mil processadores i3, i5 e também memória RAM em apenas 3 anos E pensar que eu já fui um cara tímido hein Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero avisar algumas coisas importantes Antes de mais nada, nós não passamos orçamento à distância, nem mínima, nem média, nem máxima Não adianta mandar foto, não adianta dizer que um técnico x ou y fez o orçamento e disse que o defeito era x ou y Nós não passamos orçamento à distância O nosso orçamento é gratuito, entretanto o equipamento tem que estar na empresa Dito isso, você pode se perguntar, pô mas como é que eu vou fazer então? Bom, tem duas opções, ou você pode trazer até uma das unidades da GTEC Informática Ou você pode enviar através dos correios Bom, mas como faz isso Getúlio? É o seguinte, o primeiro link na descrição desse vídeo é o site Lá tem todas as informações pertinentes para enviar o equipamento Você vai colocar o seu e-mail, preencher o seu e-mail E automaticamente vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo para poder enviar o equipamento que você quer que a gente faça o reparo Bom, para você não enviar um equipamento que a gente não faz o reparo, o que eu vou dizer? Entra no site, lá embaixo tem o FAQ E nesse FAQ tem as informações de que tipo de equipamento que a gente faz o reparo E aproveitando que eu disse sobre o FAQ, lá também tem algumas perguntas e respostas mais frequentes Eu aconselho que dê uma lida lá, porque muitas dúvidas são esclarecidas só por esse questionário lá que já está todo respondido E a última coisa que é muito importante Por favor, se inscreve no canal Sei que tem muita gente que assiste aí, mas nem está inscrito Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Porque dessa forma o YouTube reconhece que o conteúdo é importante E assim eu continuo gravando e produzindo vídeos para vocês Vídeos explicativos, vídeos de dúvidas, procedimentos, enfim, beleza? Agora sim, segue o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? Olha o meu carro ali, ó Fiz uma pegadinha esse final de semana Você viu ou não? Não! Você viu, Marcos? Não! No meu WhatsApp, não? Não! Ninguém me acompanha aqui, né? Eu fui para a Cris do Rio, aluguei um carro Aí eu fui alugar carro, né? Porque eu não confio nesse aqui Esse aqui, pessoal, o carro reserva porque o meu está na oficina ainda Eu não confio, o carro é, sei lá, não é nada Não confio no carro para viajar Eu fui lá, aluguei um carro e eu tinha de pagar de R$20,00 e R$100 E uma Mercedes, R$200,00 Eu falei, cara, qual a chance de dirigir uma Mercedes por R$100,00 a mais? R$100,00 é um lanche, às vezes no final de semana Aí eu falei, cara, eu peguei a Mercedes Aí eu publiquei lá, ó Finalmente, galera, eu consegui conquistar o meu sonho aqui, ó Comprei uma Mercedes e coloquei isso de manhãzinha Ontem, aí na mesma hora eu gravei um outro vídeo Já tipo, velho, parece que quem acreditou nisso não é possível, tá? Só que durante o dia eu recebi um monte de mensagem Parabéns, Getúlio, você merece É isso aí, cara Você trabalha muito, é isso mesmo O carrinho é reserva esse aqui, gente Eu tenho outro carro que é um Audi, só porque é um Audi velho, tá? É velho o carro Tô satisfeito com o carro, gente O pessoal ficou tudo doido Nossa, Mercedes Vamos de fato ao que interessa aqui, ó Galera Esse aqui é um equipamento tipo uma Mercedes, tá? Caro pra caramba Que eu tenho que filmar ele, por quê? Esse aqui é o exemplo perfeito de um equipamento cujo Felizmente o cliente é inteligente E o cliente conseguiu entender isso, tá? O problema desse equipamento Por quê? Porque fez o reparo, tá? É um MacBook Pro desse Touch Bar já Do modelo mais novo É um MacBook Pro que simplesmente molhou Caiu o líquido nele, né? Esse outro teclado ali Aí o equipamento parou de funcionar O cliente trouxe pra gente Fizemos o reparo A Mariana encontrou um componente Vai dela, vai desmontar Eu vou ver se consigo mostrar Mas ele tá montado aqui ainda Eu queria só exemplificar com ele montado E entre aspas funcionando A Mariana encontrou um componente Que tava com problema nele Resolveu, voltou a ligar, funcionou Aí testou aqui, funcionou normal O cliente levou embora Acho que no dia seguinte Ou no mesmo dia Ele trouxe de novo Cara, a barra de espaço tá com problema Hora funciona, hora não A marca não desligou? Tô dando um novo contrato Ah, tá Desliga ela aí, antes Dá uma batida Ah, então aí ele voltou com barra de espaço com problema Aí a gente mexendo aqui Hora funciona a barra de espaço Hora não funciona Então o que que fez? Passou um novo orçamento Por quê? Porque a gente fez o reparo na placa Molhou, né? Então a chance de ter algum defeito recorrente É grande Porque o teclado é membrana Não é um teclado mecânico Que teoricamente tem conserto Quando é um teclado de membrana Não tem conserto É só trocando Por sorte O cliente entendeu isso Autorizou a troca do teclado Mas pasmem Como que custou esse teclado aqui? Só o teclado? Mil e duzentos Mil e duzentos reais Só o teclado Vou mostrar agora o equipamento aqui Isso aqui é a história do... Derramou suco Suco, né? Derramou suco Aí destruiu aqui Pegou fogo Aí a gente trocou Aí como esse encaixe Esse... Foi importado esse encaixe? Esse foi Esse não Aí como esse daqui demorou chegar Como tinha derramado o suco Aí quando chegou a primeira vez Eu tirei isso daqui Ele voltou a ligar Mas aí com a gente esperando Pra chegar esse daqui Oxidou mais Oxidou e aí não Fui testar Não tava ligando mais Aí eu encontrei Fui verificar Encontrei Um capacitor em curto De uma proteção que tinha De um refletor É, beleza Vocês ouviram aí, né pessoal? Olha a complicação que é Tá o problema Isso aqui tava em curto Fechou o curto Esse socket aqui Junto com o cabo Olha como é que ficou Podia fazer trilha Né Essa parte de... Olha, olha Como é que assim Tem que ter uma visão boa E equipamento bom Pra fazer isso aqui, ó Aqui derreteu Aqui também derreteu Ela tirou Desencaixou isso aqui E voltou a funcionar Só porque o tempo que A gente esperou essa peça chegar Eu importei ela O tempo chegou, né Demorou pra chegar Foi ligar Não ligou mais Porque oxidou mais coisas, tá? Porque molhada É esse o problema Tem que falar assim Ah, molhou Mas tá funcionando Não vou continuar usando Não Tem que levar numa assistência Tem que levar numa assistência A gente tá falando de um MacBook Pro Eu vou pegar um modelo aqui Pra olhar Você viu o valor dele? Acho que é Quando eu ganho 13 mil 13 mil aqui no Brasil Já comprando aqui Nota fiscal e tudo 13 mil 13 mil reais 13 mil reais Vale mais que o meu Celta ali, ó Celta reserva Vale mais que o Celta 13 mil reais, pessoal 13 mil, tá? Aí, beleza Ela vai desmontar Mas a questão do esparra Passa o seguinte Eu tô apertando aqui, ó Contíduo, tá vendo? E tem hora que ele não vai, ó Parou Parou, voltou Isso não é travamento, tá? Isso é o teclado Mesmo que tá com defeito Fizemos reparo na placa Tá? O Ariano fez o reparo Refez trilha Trocou aqui o flat Trocou o encaixe Voltou a ligar Aí, aliás Voltou a ligar não Ela continuou sem ligar Achou um componente Um capacitor queimado Voltou a ligar Testou Funcionou Como o teclado tá vendo? Ele funciona Tem, ó Funciona Tem hora que ele funciona direto Mas tem hora que para O cliente trouxe de volta Por sorte, o cliente não é Não é um débil mental Tá? Um cliente inteligente Diga-se de passagem Tá? Ele é daqui de Goiânia mesmo Ele mora aqui perto, né? Então, aí A gente explicamos Explicamos pra ele Ele entendeu E autorizou a troca do teclado Mil e duzentos reais Tem Você colocou mão de obra isso aqui? Não Não Só o valor do teclado Como eu já cobrei a mão de obra Pro reparo das trocas E tal Aí eu não Cobrei pra trocar Vocês ouviram essa? Vocês ouviram isso, né? Fizemos reparo na placa E agora o teclado Apresentou defeito Não Foi cobrado Não foi cobrado Esse teclado Pra trocar É um saco Sim, é Eu vou entrar nesse detalhe Daqui a pouco Quando a gente comprou O teclado O vendedor falou Pra tentar Ver vídeos Pra ver como é que troca Porque é Não é simples Tá? E vocês estão ouvindo Que não teve acréscimo de valor Isso aqui A Mariana não me falou nada Porque por mim teria acréscimo Por mim teria Pelo tempo que ela vai ficar aqui Parada Em vez de resolver Ela tá resolvendo outra ali Vai começar mexendo agora Resolvendo Pra resolver isso aqui Isso aqui é mão de obra Porque a gente não pode responsabilizar Por suco Por derramou Não tem como A placa Lavou Resolveu Beleza Mas qualquer outro periférico Não é nossa responsabilidade Que é o toto Ele acende E tal Controla Bem bacana Não é nossa responsabilidade Mas Como já cobrou O reparo Não foi reparo barato Já aviso Não foi barato Porque a gente tá tratando De equipamento De 13 mil reais É óbvio Que não é barato E pela gravidade Da situação Mas ainda assim A peça não tem nada a ver Tá E isso aqui Vocês ouviram Não é simples Instalar isso aqui É difícil Eu mesmo já fiz De Macbook Sem ser desse modelo Mais novo Agora embute A responsabilidade De ter esse toto Aqui Tá Que ele é Ele é Responsivo De acordo com o aplicativo Ele muda As funções Então se eu vir aqui Acho que se eu sair Do notas Vamos ver Se eu entrar no safari Eu acho que ele já muda Já mudou Já mudou Tá vendo Ó Vou entrar aqui Sei lá No Google No Chrome Eu não sei porque não é homologado Mas acho que entra também Será que vai Ó Já mudou também Tá vendo Então imagina a responsabilidade Embutida nisso aqui Pra trocar um teclado E não vai ter mão de obra Tá E não tem nem como testar o teclado Ele tem iluminação Certo Ele tem iluminação Se eu consigo mostrar Tá bem claro aqui Então acho que ele vai ligar Mas tem iluminação Não tem como nem testar o teclado Antes de de fato trocar Bom Pelo menos o cliente não Não amolou Porque tem cliente que ainda Tem cliente que ainda vira Ah o teclado é por conta de vocês Como é que é por conta Nossa a gente vendeu o teclado Por acaso A gente fez a venda dele Eu vendi o teclado Não vendi o teclado Como é que eu vou dar garantia Pelo menos ele entendeu isso aqui E vai pagar Ouviram né É bom você falar isso Mariana Porque eu falo E aí tem algumas pessoas Que tapam o ouvido O ouvido é seletivo O ouvido é só na hora Que ele quer ouvir Que ele escuta Como é que ia testar o teclado Sem fazer a máquina ligar Né Quando estava com isso aqui Isso aqui ele é do que Mariana Esse flat Você vai mostrar lá Mas ele é do que Ele é do Do touch Do touch Tá beleza Como é que ia fazer ele funcionar De modo geral Sem faltar um flat inteiro Primeiro desse aqui Tá não tinha como Então não tinha como testar Tinha primeiro executar Executou Funcionou o teclado Que hora funcionou Que hora funcionou Que hora funcionou Que hora funcionou Mas no dia a dia Ele vai dar problema Porque está com defeito Molhou lá Está sujo Não tem como resolver Vamos trocar Estou com R$1200 aqui na minha mão R$1200 Tá E ela vai trocar Na hora que desmontar Eu vou mostrar com mais detalhes Mas vamos ver Se entra na cabeça das pessoas Esses detalhes Nessas coisas que Ah é complicado Ficar repetindo isso O tempo todo E mesmo assim Retardados mentais Não entendem Cadê? Onde você tirou o capacitor? Esse daqui Esse é minúsculo Ele era assim Tem o negócio preto Tem essa capinha Tipo um plástico Aí tem esse Aí eu tive que levantar Um metalzinho É, dá pra ver A capinha preta foi embora É Não quer dizer nada Não quer dizer nada Só porque ela vem Originalmente com Um prástico Aqui Isso aqui é um prástico Aí ele é colado Aqui Só de encostar Aqui eu já senti Está vendo? Ela é colada Na borda Só de encostar Aqui eu já senti Que ela é colada Isso aqui É uma proteção Assim Eles colocam Mas não tem relevância Para funcionamento Do equipamento Então teve que tirar Levantou Está vendo? Tem uma abinha aqui Agora tem aqui Tem uma aba Levantou a aba E ela encontrou o capacitor Aqui embaixo Queimado Ele trocou esse capacitor A parte do socket Está protegido Também não Do socket Você trocou? Tá Vou mostrar aqui O socket Agora Que simplesmente Estourou Tá? Olha aí Isso aqui foi com esquema Né? Foi É, só com esquema Isso aí eu verifiquei Antes de pedir As peças Para ver se dava Para fazer Se era importante Ou não E a pergunta Que não quer calar Como é que você soldou Isso aqui sem derreter O prástico? Segredo Fala mesmo Não Está certinha Olha lá Soldou Está vendo? Está sujo De fluxo Mas Não tem como Ainda mais que é plástico Não tem como limpar 100% Quando é placa Em si É ok Ainda dá para fazer Mas Plástico é difícil Limpar 100% Mas Soldou Sem derreter Trocou o flat O flat está aí O flat está aí Eu vou mostrar daqui a pouco O flat velho está aqui Mas refez trilha E vocês viram eu falando Ela já tinha analisado Só O de tudo Pede Porque é importação Eu que faço importação O de tudo Pede Só que para mim E ela já sabia O que ela tinha que recuperar aqui Isso aqui deve ter saído junto Não Ainda ficou Soldado na placa Você tinha tirado só O soque de velho Foi Você tinha só tirado E visto como estava a placa Você dava para fazer ou não Eu tirei só a parte que queimou Só a parte de lá Eu limpei um pouco Porque o cliente ainda não tinha autorizado E aqui está com o soque Encaixou o soque de novo Aqui Deixa eu conseguir tirar Deixa quieto Então ela refez trilha Trocou o soque Depois disso não funcionou mais Tinha funcionado antes Por que? Porque Um bendito capacitor Estou até com o lado errado Da placa Um bendito capacitor Queimado Simplesmente Queimado Certo? E outra coisa Deixar bem ressaltado Isso aqui É um módulo É de memória É de memória Que bizarro Espalhado pela placa Não dá para fazer upgrade De nada Tudo integrado Está vendo aqui Ele tem uma resina Ele tem uma resina Certo? Embaixo dele Que protege Isso aqui certamente É uma correção Por conta da solda LED free Como o equipamento Bem é otimizado Fisicamente falando Ele certamente Coloca essa cola aqui Para não dar defeito A solda BGA Já que é um equipamento Que vai esquentar Vai esquentar Um tanto razoável Porque ele é bem otimizado Então o que acontece? Ou seja Queimou aqui Porque oxidou mais E queimou Porque caiu líquido Ou seja O que impede De ter líquido Aqui embaixo De ter caído líquido Aqui embaixo Que é uma solda BGA Aqui tem outro Do outro lado Aqui tem outro Então o que impede De ter caído aqui? Reparamos aqui Fizemos aqui A troca do capacitor A troca do socket Aqui Certo? Beleza Foi o que a gente fez Deu um trabalho danado Mas se der defeito Na memória E a garantia Como é que explica Isso para o cliente? Estou dando um exemplo A Mariana está ali Tirando O teclado E vendo Como é que tira Olha lá Fix Studio Já vi esse aí Não é a primeira vez Que eu estou fazendo Primeira vez Porque o equipamento A gente já tem Acho que é o terceiro Ou quarto Que chega desse modelo aqui Desse modelo Do toolbar Então vê É um equipamento caro Caro sim Lá fora também é caro Aqui no Brasil É extrapoladamente caro De 13 mil conto 14 mil conto Então E dá defeito O equipamento novo Que dá defeito E caro Que dá defeito Olha a quantidade de parafusos Que ela tirou Organizando aqui Não bagunça não Não vou nem encostar não Sem encostar Que a Mariana A Mariana vem com o estilete O meu dedo e cai Assim em cima do negócio Olha a quantidade de parafusos aqui De chapinha Separado aqui em cima Mais conectores Tipo C Olha aqui O trabalho que é Não vai ter mão de obra Primeira vez que troca um teclado desse Primeira vez que a gente pega Não, o outro que chegou também é molhado Não foi? Foi molhado Tem um que está aí É molhado, não é? Ou não? Não Não, ele parou do nada É porque ele mandou dois E um tinha sido molhado Exatamente Estou confundindo por conta disso Ele tinha mandado Tem um que está esperando peça Essa aqui faz um tempo já Desse mesmo Não é o mesmo modelo Mas é um modelo desse toolbar Então está esperando peça ali Que é importação Já pediu umas quatro peças importadas Mas acha mais defeito Tem mais problema Está aguardando mais uma pecinha chegar Enfim, né? Olha ali o trabalho Que ela está tendo Para tirar o plástico Para testar Se esse teclado aqui está bom Porque tem a possibilidade De ser um teclado Que a gente comprou Que vai que está com defeito Vai que está ruim, né? Até aqui, olha o vendedor Esse teclado Ele é um pouco diferente Porque ele também controla Cooler Cooler O cooler ligado nele Aqui, está vendo? Olha aí Olha aí, pessoal Fácil, né? É facinho É facinho Aí, aí Nossa Agora me viu um negócio na cabeça Eu vou gravando vídeo, pessoal Não tem roteiro, né? Vem gente falar Que eu roubo memória De DDR2, sabe? Está com equipamento de 13 mil contas aqui 13 mil contas É um retorno, né? É um retorno Entre aspas E tem gente que fala Que rouba processador De segunda geração Ai, meu Deus do céu É cada uma que eu tenho Eu sou obrigado A vir nessa empresa, viu? Ai, ai É isso que eu falo Eu espanto cliente Eu espanto cliente mesmo Eu espanto mesmo Porque pessoas assim Eu quero distância Pessoas que têm Esse pensamento tão imbecil Consegui tirar o prástico só Olha aí Tirar o prástico Agora sim Que ela vai ver Olha o trabalho Detalhe Parafuso e rebite Tem que destruir Está vendo? Tem que destruir os rebites Depois tem que dar Ver como que eu vou fazer ele de novo É E não tem nem como testar o teclado Sem tirar isso aqui, pessoal Não tem nem jeito Ela tem que tirar E tem parafuso Olha ali Ele tem Cadê o parafuso? Tem não? Eu tinha visto Tem alguns É, tem Exatamente Eu tinha visto Tem um parafusinho aqui Mas ele é rebitado Rebitado de plástico Mas é rebitado Esse aqui é de metal É metal mesmo? É Ah, creio É Tchau Tchau Facinho Um pouco de sujeira Que os negócios causam E tem gente E tem gente Olha aqui Olha aqui Ele quebrou O que ele funcionava Esquece Já não funciona mais Quebrou o teclado A barra de espaço A barra de espaço Para ver se resolvia Para ver se resolvia Mas não resolveu Por isso que decidimos Trocar o teclado Passar para o cliente Um novo teclado Então o que acontece A gente está num dilema Estão vendo o silicone Aqui Por quê? Porque na real Não tem como testar ele assim Esse teclado aqui é o novo Não mexemos nele ainda Não tirou esse adesivo aqui Inclusive eu acabei de gravar um vídeo Para o fornecedor Para esse cara aqui Acabei de gravar um vídeo Para ele Dizendo que Vamos ter que colar Entre aspas O teclado Porque não tem como testar Se não montar ele todo Então vamos ter que colar Esse teclado aqui Encaixar ele Bonitinho E já ir montando E torcer Para esse teclado aqui Não ter problema Porque vai que tem problema A gente tem que considerar Isso sempre É um teclado de R$1.200 Mas tem que considerar Que ele pode estar Com problema também Então gravei um vídeo Para o vendedor Para resguardar a gente Para proteger a gente Para precisar devolver Porque se uma tecla Não funcionar Vai ter que desmontar de novo Mais mão de obra E mais problema Mas vamos lá Ócios do ofício Eu estou muito arrependido A Mariana ter cobrado Mão de obra Sério mesmo Porque deveria ter cobrado É o primeiro A gente nunca esquece É verdade Aqui o adesivo Ainda usa Depois que fizer tudo A placa Que foi reparada Que foi consertada Isso aí Deixa a Mariana fazer aqui agora Ela está até me esperando Para poder gravar um vídeo Aqui para o vendedor Vou teclar de novo Se quer o velho Não pode bater E também vai continuar o vídeo Vamos ver Eu vou voltar Certamente Espero que com ele montado Já e tudo funcionando Para a cozinha Pouquinho Olha aí O teclado Pouca coisa É facinho Facinho Mariana Não vou nem filmar A cara de ódio Da Mariana Aqui Vou botar fogo Vou botar fogo 13 mil reais Mariana Vamos vender É melhor Contrabandear A partir de 10 mil reais Quando você coloca fogo O fogo é azul Olha O fogo é azul Sério? A cor da chama Ah, quer ver? Ah, eu fiquei curioso agora Olha aí galera Mariana já parafusou Os que tem que parafusar Aqui embaixo Está vendo aqui Os parafusos Colocou plástico Silicone Mostrei lá E está preso Amanhã só Que vai poder manusear Certo? Ela prendeu aqui Colocou as fitinhas Para dar uma sustentação Para ficar bem no local mesmo E não sair do lugar Porque apesar de estar parafusado E também para pressionar ele O máximo possível Agora é esperar Olha o flat que a gente trocou aqui Esse flat comprou aqui mesmo Mariana No Brasil ou não, né? Foi, né? Tá, então aqui Se comprou aqui o flat Esse flat aqui não é só do touch não Eu acho que é do teclado também Mas Eu tinha dito na outra parte do vídeo Trocou o flat Trocou o encaixe O encaixe do outro lado aqui da placa Certo? Aqui foi o capacitor Espera secar agora E Eu volto Para vocês um segundo Para mim só amanhã Para finalizar o vídeo aqui E aí Outro E aí E E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.